Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouquinho a respeito do IRB. Como sempre, eu peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, faço o convite para todo mundo nos seguir no Twitter e também no Instagram. Finalmente, pessoal, o IRB apresentou os resultados do primeiro trimestre, depois de postergar por duas vezes. A gente vem desde fevereiro em um movimento de tempestade perfeita, e aparentemente os esqueletos estão saindo do armário. Acredito que todo mundo que está me assistindo aqui já passou, ou na vida pessoal ou na vida profissional, por uma situação de esqueleto no armário. A gente está lá na nossa empresa, sai um chefe, sai um colega de trabalho, e passado algum tempo a gente descobre alguma coisa ou várias coisas erradas que estavam sendo feitas por essas pessoas. E exatamente isso que está acontecendo no IRB, saiu boa parte do pessoal do alto escalão, e agora os esqueletos estão saindo do armário também. Em relação à questão dos resultados, os resultados não importam muito nesse momento, não é a coisa mais importante, mas em termos de resultados do primeiro trimestre, o lucro caiu 92%, saiu de R$ 178 milhões para R$ 13,8 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 92%. Lembrando que esses números aqui foram reapresentados, tanto os números de 2018 quanto os números de 2019. O tipo de ajuste que foi feito nesses números que foram reapresentados estava dentro do esperado aqui pelo pessoal da análise, mas foi mais pesado do que o pessoal projetava. E boa parte dessas revisões foram em cima de provisões que não tinham sido feitas de maneira adequada. E ainda falando a respeito dos resultados do primeiro trimestre, quando a gente exclui itens não recorrentes, como venda de participação em dois shoppings, que já é um movimento que o IRB vinha fazendo, a venda dessas participações, o IRB teria dado prejuízo no primeiro trimestre. Agora, operacionalmente, quando a gente olha da parte de prêmios emitidos, os resultados vieram bons. A emissão de prêmios subiu 13% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e alcançou quase 2 bilhões de reais, sendo que 56% dos prêmios emitidos foram feitos no exterior, que é um movimento que o IRB já vinha consolidando nos últimos anos, o aumento de participação dos prêmios emitidos no exterior. Então, algumas questões importantes, o negócio do IRB não é ruim. Quando começou toda essa confusão e a gota d'água foi aquela questão do Warren Buffett, eu fiz vários vídeos já falando a respeito do IRB, eu comentei, olha, pessoal, para o nosso setor de análise, o IRB perdeu os fundamentos porque a governança foi para o brejo. Mas o negócio, o que o IRB faz, não é uma coisa ruim. Nunca foi uma coisa ruim e dificilmente vai ser uma coisa ruim. E também a gente tem que falar em relação à questão da nova gestão. A nova gestão quer deixar tudo às claras e até o momento eles vêm fazendo tudo certo. Claro que tem essa questão da capitalização também. A companhia confirmou a fraude nas reservas técnicas feitas pelos colaboradores anteriores e ressaltou que está fazendo o máximo para colocar a casa em ordem. E eles devem fazer um aumento de capital de pelo menos 2,3 bilhões. Lembrando que tem 2,1 bi de rombo referente àquela investigação da SUSEP. Então, assim, não dá para dizer, vendo o que aconteceu nos últimos meses, que foi uma surpresa esses resultados negativos e essa questão da capitalização também. Mas se o tamanho do buraco for esse, variando de 2 a 3 bilhões de reais, não é um buraco tão grande assim, não é uma coisa que a empresa não vai conseguir se recuperar e tem uma vantagem. Hoje, pessoal, a gente tem fatos diferentes do que tinha um mês atrás, que tinha uma nuvem grande, um ponto de interrogação gigante. Hoje a gente sabe o tamanho do problema, porque eu já comentei algumas vezes aqui, na Bolsa, o pior do que ter um problema grande é não saber o tamanho desse problema e hoje já se tem uma previsibilidade maior do que a gente tinha um mês atrás. Por exemplo, poderemos ter mais surpresas, pessoal? Sim, a gente pode ter mais esqueletos saindo do armário, até porque a investigação no IRB é o que não falta, a investigação interna, CVM, SUSEP, e além disso as contas devem ser aprovadas com ressalvo. Então a gente pode ter mais para frente esses números apresentados, tanto de 2018 quanto de 2019, e também agora do primeiro trimestre, sendo revistos mais para frente, mesmo de uma maneira que não seja tão abrupta como a gente viu agora. E muita gente pergunta também, pessoal, se tem alguns casos parecidos. Poxa, Tiago, mas tem algum caso de alguma empresa que teve fraude? Assim, pessoal, eu, dando os meus pitacos aqui como investidor, não lembro de alguma coisa mais esdrúxula esdrúxula, assim, de uma empresa que tem um negócio bom como o IRB, daquela mentira que eles deram da questão do Warren Buffett, né? Foi uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida, né? Mas falando com o Daniel aqui, que é um dos nossos analistas, ele lembrou de um caso que a gente poderia usar como base e tem algumas semelhanças, e quem sabe essas semelhanças não vão para o futuro também, que foi o caso do Banco Pan, né? Na época ainda, ele tinha o Silvio Santos como dono da empresa junto com a Caixa Econômica Federal quando se descobriu um furo bilionário. E de onde vinha esse furo bilionário? O banco repassava carteiras de crédito das suas operações para outros bancos, mas não contabilizava essa transferência no balanço e automaticamente inflava o lucro do Banco Pan, né? Isso, na época, não foi descoberto pela Deloitte, que era a empresa de auditoria, nem pela Caixa Federal, né? Inclusive, quando a Caixa Econômica Federal comprou a participação no Banco Pan, essas falcatruas já deveriam estar em andamento, né? E na época, o Fundo Garantidor de Crédito emprestou lá 2,5 bilhões para o Silvio Santos para cobrir o rombo do banco e, posteriormente, ele acabou saindo da participação do Banco Pan e o BTG entrou como sócio e até hoje, né? A gente tem Caixa e BTG como sócios, tá? E para quem... E é legal até, pessoal, para quem acompanha o balanço do Banco Pan, vai ver que eles colocam resultados não auditados para mostrar como seria o resultado da empresa hoje sem o efeito das fraudes, né? Então, o ROI hoje do Banco Pan está na casa aí de 14% e sem o efeito das fraudes seria em torno de 24%. E, claro, que durante um bom tempo, né? O Banco Pan vai ter interferência no balanço em função dessa questão das fraudes. Isso deve acontecer no IRB também, né? Durante um bom tempo, isso continua dando um eco, vamos dizer assim, nos resultados do IRB, tá? E no caso do Banco Pan também, pessoal, que é bastante importante e, às vezes, o investidor, ele só vai aprendendo isso com o tempo, que é o quê? Que ter um sócio grande ou com um histórico positivo é uma ótima referência, mas não é garantia de que o negócio não vai ter problema ou mesmo que ele não possa ter fraude, né? A gente viu várias pessoas simplesmente falando que iam ficar posicionadas no IRB porque o Itaú e o Bradesco eram sócios da empresa, né? Então não é garantia de que o Itaú é sócio da empresa que não vai ter fraude, que foi o que acabou acontecendo no caso do IRB, né? A gente olha o caso do Bradesco. O caso do Bradesco, além dessa bomba do IRB, tem o caso da Cielo, né? Que vem diminuindo margem, vem queimando margem há quantos anos aí? Então não é garantia de nada. Por outro lado, e traçando esse paralelo com o Banco PAN, é muito importante sim, nesse momento, ter sócios como o Itaú e como o Bradesco, até porque o Banco PAN também passou por esses processos de capitalização, né? E até agora, nem Itaú nem o Bradesco demonstraram nenhum interesse em vender a participação deles no IRB. Pelo contrário, o Itaú tem em torno de 11% das ações, já mostrou que tem intenção de participar do aumento de capital, caso o IRB faça essa emissão de ações, e considera até fazer uma subscrição adicional caso seja necessária. O Bradesco, né? Pela Bradesco Seguros, que tem em torno de 15% das ações, até agora não se manifestou, mas deve estar também nesse mesmo embalo aí do Itaú. Outra semelhança, né, pessoal, que assim como o negócio do IRB, o negócio do PAN não era ruim, né? Claro que hoje é difícil até a gente estimar esse patamar de rentabilidade do IRB. A gente tem que ter uma situação ainda mais clara para ver qual é a rentabilidade para frente, né? Mas o negócio do IRB não é ruim, assim como o negócio do PAN também não era um negócio ruim. E outra questão é que no caso do PAN, a nova gestão conseguiu dar uma volta por cima, né? Especialmente depois da entrada do BTG. E o BTG vê, sim, o Banco PAN como um negócio estratégico, né? A Caixa já demonstrou algumas vezes que tem interesse em vender a participação, mas o BTG vê o Banco PAN como um negócio estratégico, tá? Então, assim, pessoal, boa parte dos esqueletos do armário pelo jeito saíram. Os resultados em termos operacionais quando a gente vê pelos prêmios emitidos que é o negócio do IRB vieram positivos, tá? O negócio da empresa é um negócio bom. Claro que toda essa falcatrua, essa fraude que houve, toda essa questão negativa não é bom, né? Mas é melhor a gente entender o tamanho do buraco. E se o tamanho do buraco for nesses patamares aí de 2 a 3 bilhões de reais, é um valor que para o mercado, é um valor gigante, né, pessoal? Mas é um valor que para o mercado e considerando os sócios que o IRB tem, né? Não é um número, vamos dizer assim, que vai inviabilizar os negócios da companhia, tá? E muita gente nos perguntando, né? Poxa, Tiago, mas tem como processar o IRB? O que dá para fazer em relação a isso? Até isso foge um pouco do nosso escopo, né, pessoal? Porque isso aí já começa para ir para questões mais jurídicas, né? Mas o próprio IRB já disse que vai propor, né, que vai ajuizar uma ação contra os ex-diretores. No caso aqui, o antigo CEO, o José Carlos Cardoso, o CFO da empresa, o Fernando Passos, que passaram aquelas informações falsas referentes à questão do Buffett, também tiveram um recebimento indevido de bônus e sonegaram informações ao conselho, né? E além disso, o IRB também está sendo alvo de ação indenizatória de investidores e teve uma juíza que determinou que eles tivessem, né, uma garantia de pelo menos um bilhão de reais. O IRB, que seria para pagar o prejuízo dos investidores, o IRB recorreu da decisão e o agravo até agora não foi julgado, tá? Inclusive, a gente fez um relatório, que depois eu vou colocar ali para vocês baixarem, só trazendo de maneira bem resumida os resultados do IRB agora do primeiro trimestre, trazendo um pouquinho do histórico da empresa, colocou um resumo, o pessoal da análise colocou um resumo também desse processo de arbitragem e colocou alguns contatos ali, né, do Instituto Ibero-Americano de Empresas, da Advocacia Mortar e Bolico, que fez esse processo aí de arbitragem, o contato do IRB também. E, claro, né, pessoal, todo mundo aí pode contatar tanto o IRB quanto a CVM, né, também para buscar mais informações a respeito desses processos. Acredito que, né, as pessoas que querem procurar os seus direitos têm todo o direito de fazer isso, tá, pessoal? Então, hoje, né, dando o resumo do resumo, a situação é bem menos pior do que aquela situação que a gente tinha há um mês, tá? Para o nosso tipo de perfil de recomendação de longo prazo, hoje, o IRB não faz sentido como ele fazia antes, tá? Então, dificilmente vai entrar aí nas nossas recomendações de longo prazo. Agora, para o investidor que enxerga valor no IRB, né, hoje está num ponto mais atrativo do que estava um mês, dois meses atrás, né? Hoje, a previsibilidade é melhor, né, apesar das dúvidas, é melhor e maior do que a gente tinha antes, né? E, por outro lado, para curto prazo, aí, com certeza, devem aparecer boas oportunidades, porque o papel tem oscilado bastante e para quem busca operações de curto prazo, essa oscilação é bastante importante, tá certo, pessoal? Vou deixar aqui para vocês, vai estar aqui na parte dos relatórios grátis, tá? Esse relatório do IRB que tem esses contatos, tá? É só vocês preencherem com os dados ali que vocês vão ter acesso, tá? Só preencher aqui, ó. Só um resumo relatório gratuito. Só preencher ali que vocês já vão ter acesso, tá? E deixo sempre também, né, pessoal, para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, tem o Top Fundos, são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, tesouro direto, o Top Fundos e o Invista em Ações, para quem quer montar a carteira diversificada, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, e o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também todos os links ali, blog, Telegram, e-books, podcast, além de todos os nossos contatos, tá? Pessoal, quem quiser dar uma ligada para a gente, mandar um e-mail, nos chamar no Axo, no Telegram, fiquem à vontade. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos.